Bom dia! Bom dia! Está começando mais um Crazy Reporter E hoje nós iremos falar sobre a crise Mostraremos dois casos hoje Um de uma pessoa que foi beneficiada pela crise E outro que pelo contrário se prejudicou bastante com ela E agora vamos mostrar o que foi beneficiado pela crise Olá! Hoje estamos aqui na casa do Lucas Young Para mostrar pra vocês uma pessoa que foi muito beneficiada pela crise Então vamos aqui falar com ele Reportagem Olá, Lucas Young, tudo bem com você? E aí, cara? A gente quer falar com você aqui e tirar algumas dúvidas Sobre sua empresa, como você conseguiu lucrar Vamos sentar aqui, cara Então, Lucas, o que você faz? Eu faço off Inclusive esse é mais um lançamento meu Top da balada Eu tenho uma loja raivante Eu fui, eu mudei de vida aí Estava na crise aí, mas agora eu estou lá em cima Estouro Estouro E de onde surgiu essa ideia de vender óculos? Fazer uns modelos personalizados? Mancho, só pra ligar de tirar foto Só pra tirar foto? É, tá ligado? Que fica gato, fica top, assim Aí, só pra tirar foto Pra ganhar curtido nas redes sociais? É, dá um like, dá um like lá Então, quer dizer que está dando muito certo? Está, tá sim Eu estou fazendo de cordão Meu relógio, só que hoje tem um amigo meu ali Mas está dando tudo super feliz E há quanto tempo você está trabalhando com isso? Faz uns 4 anos já 4 anos? 4 anos E você só se beneficiou agora? Não, desde os primeiros meses Já tinha dado tudo certo já Como você acha que conseguiu crescer tanto assim Quando o país está em crise? Eu consegui é porque a pessoa tem mais A gente pensou de outra forma E eu consegui pensar de outra forma Que me beneficiou Eu pensei nos meus óculos e deu certo Hoje estou aí Você ganha já que preço, mais ou menos? Esse, mais ou menos, é uns 2 mil reais Como foi que você conseguiu crescer na crise? Já que o povo não tem dinheiro para comprar óculos, cara Eu quero saber se você tem também alguma linha mais barata Que atrair o público para comprar elas? Sim, sim, os estérios aí e tal Qual exterior? Estérios, no Brasil Você vem de outros países, é isso? Sim, sim E dá muito certo? Dá, dá muito certo A galera compra e tal Então quer dizer que sua empresa já está dominando o mundo? Está tudo dominado, tudo nosso É, então muito obrigado pela entrevista, Lucas Calma, cara, gostei de você Vou lhe dar um óculos de presente No meu engançamento Muito obrigado Olha aqui o óculos que eu ganhei Bota aí, cara Então E assim vai ficando a entrevista com o nosso amigo Lucas Yan Que conseguiu se dar muito bem com a crise O pessoal do país está muito ruim Mas para ele não está nada ruim Então Eu sou Eu sou um aniversário No próximo bloco mostraremos Uma entrevista que eu fiz com o Beto Rodrigues Então fica aí com os comerciais e já voltaremos Eita, mano Você que disse uma feira Chegou com o novo desodorante no mercado do Brasil Ele Ficou batendo os desodorantes durante 24 horas Bom dia Você que está em casa está pensando Não, este homem foi um cara que não teve um bom estudo Que não teve uma boa vida Que não teve uma família muito rica Mas não Eu posso lhe dizer que este homem foi um dos sófios mais inteligentes que o Brasil já teve Mas com a crise que veio abastando tudo que era no Brasil Eu posso lhe dizer que este homem agora é entregador de águas Este homem era o quinto homem mais inteligente que a vida do Brasil Este homem era o sócio de quem o meu amigo Soubito Porto, um teclosa Acabou de entrevistar Lucas Yan O primeiro homem a ter o óculos mais caro do mundo Você poderia me dar entrevista com o Marcos Rodrigo? Claro Vamos aqui Marcos Rodrigo, você trabalha com a Lucas Yan, né? Claro Então, acho que estamos na casa do Lucas Yan Acho que não é sua casa Não, acho que não é verdade Só que estou morando por um tempo nada Eu estou reconhecendo que este óculos, é um óculos da empresa do Lucas Yan Sim, sim Lucas Yan, então você não é mais sócio do Lucas Yan Não Então, você pode me dizer que como foi que você viu parar nesta situação? Eu tinha um emprego, um emprego bem bom Ganhava R$17 mil por mês Entendo E acabei perdendo o emprego quando a crise veio E fiquei falido, falei, perdi meus filhos, meu filho morreu Minha mãe também morreu Aí minha mulher se separou de mim Fiquei desempregado, morei na rua e o Lucas não deu a casa Aí eu vim morar com ele Entendo, então Sua mãe morreu, seu pai morreu, seu irmão morreu Sua filha, sua mãe, sua mulher, tudo morreu Menos o Lucas, o Lucas nem a Foquinha Que te deu esse emprego Lucas ficou vivo Eu não vou perguntar sobre a sua família Porque isso é algo muito horroroso Então eu pergunto Você era um dos homens mais ricos na empresa do Lucas Você é o braço direito do Lucas Então como foi que você viu parar nesta situação? A crise, a Dilma, ela fez aquilo E ela acabou me deixando pobre E hoje é sem ter brasileiro Lucas já disse que Eu já ouviu que o Porto teve uma conversa fora da entrevista Que o Lucas já disse para ele Que a crise afetou muito E ele teve que demitir mil funcionários E você foi um deles E isso não é o que está acontecendo Só quando você está acontecendo o Brasil inteiro Cerca de 10 milhões de brasileiros Estão desempregados E isso não é só por você Então eu pergunto para você Essa vida de água Que você está vendendo em água agora É totalmente diferente da sua vida de rico Quando você se tinha antes da crise? Claro que sim Antes quando era rico Eu jantava, começava em um grande restaurante Aí hoje em dia eu só como uma vez por dia Que é na hora do almoço Que o Lucas me dá o almoço Ele compra o quente pra mim E está muito ruim pra mim Eu estou em estado da prevenção E tá Entendo Então você pode me dizer que Que você sonhava antigamente Em expandir as suas ideias Que o Lucas já disse para ele Que você tinha muitas ideias boas E o Lucas já pegou as suas ideias E aproveitou E agora você trabalha para ele Vendendo água E você trabalha Então você pode me dizer Que você não tem casa para morar Ou você mora no quintal do Lucas já Sim, ele me deu uma rede E eu estou morando no quintal Aí eu fiz uma lojezinha assim Com folha de bananeira E todos moram lá embaixo Isto é algo triste Você pode ver Você que está assistindo agora Você deve estar achando Não, ele é só mais um Para votar pela crise Não, ele foi só mais um De 10 milhões de pessoas 10 milhões de pessoas Estão do mesmo jeito Ou pior Do que Humberto Rodrigues Humberto Rodrigues Era a quinta pessoa Mais inteligente do Brasil Agora eu pergunto Se a pessoa mais Quinta Quinta pessoa mais inteligente do Brasil Adianta Adianta agora Que você está sofrendo Essa crise Não mudou nada da minha vida Não mudou nada Nem no seu currículo Meu currículo mudou Então Então Você pode ter resumido Nós tivemos Acabamos de mostrar Uma entrevista com o Lucas Ian João Vitor Porto entrevistou ele Você percebeu Que o Lucas Ian cresceu Na crise Aproveitou Pegou as ideias Desse pobre homem Que come uma vez por dia Almoça uma vez por dia Isto é algo Que eu posso dizer Triste Então eu quero terminar Este vídeo Me dizendo Que você tem sorte De estar aí Nesta cadeira Assistindo a aula No seu emprego Mesmo que você Tenha um emprego ruim Você tem sorte De estar em um emprego Porque hoje em dia É muito difícil Arranger um emprego E eu quero terminar Este vídeo Apertando a mão Do quinto homem Mais excelente do Brasil Que é o Lucas Delibes E eu encero Esta reportagem Meu nome é Fabiano Lima Para o Crazy Repórter E esta foi Mais uma edição Do Crazy Repórter Muito obrigado Por você ter assistido Então fique com Deus E muito obrigado Fique agora Com a novela Crazy E aí E aí E aí E aí E aí Você que bateu, chegou no novo mercado do Brasil, tira o todo o seu... Você que tem mal cheiro, chegou no novo dos alunos do mercado, tira o todo o seu exato de supaqueira. E aí, olha, olha, olha... Fica bem, tá amarrado! Apaga!